E aí, cara, você tá querendo ganhar 100 reais aí de boa pra você tá gastando nos eventos do Free Fire sem ter que pedir dinheiro pros seus pais, mano? É o seguinte, velho, baixa o Kawaii, o link tá aqui na descrição, assim que você baixar, mano, você vai colocar esse código que tá aparecendo aí na tela, vai pedir pra você colocar um código, você coloca esse código E fazendo assim, você chega no teu amigo e fala, mano, baixa o Kawaii e ponha o meu código, fazendo isso, você vai tá ganhando 100 reais, é muito fácil, muito simples E é isso, rapaziada, tamo junto com o vídeozão aí que tá muito brabo, mano, é nóis Opa, fala aí, pessoal, tudo bom com vocês, mano? Aqui é o Kakaroto, e bom, rapaziada, eu tô aqui com um vídeozão insano pra vocês Tô aqui na tela de login, por quê, mano? Por quê? Porque, rapaziada, é o seguinte, hoje, mano, chegou um bagulho da Garena que a Garena mandou pra mim Eu quero coletar com vocês, tá ligado? É uma parada muito top mesmo, mano, então, bora que bora, mano, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês, mano Porque, cara, até eu tô ansioso, porque eu vi que alguns amigos meus youtubers receberam e eu recebi também, tá ligado? E, bom, rapaziada, já entrei aqui no jogo, mano, eu não tô entendendo por que que o correio não tá brilhando, tá ligado, mano? Ué, ué, mano, cadê? Cadê? Cadê, mano? Pera, não acredito, não acredito Coletaram, rapaziada Mano, coletaram, velho Eu não acredito nisso, mano Coletaram o meu bagulho, velho Mano, tipo, eu ganhei o código da Garena? Cadê? Aqui, ah, aqui, mano Eu ganhei o código, ah, velho, que isso, mano Pô, rapaziada, ganhei aqui, mano, ó, 10 casões de Dima, tá ligado? Da Garena, mano E os caras coletaram, mano, na minha conta E, tipo, eu queria gravar um vídeo mostrando pra vocês, fazendo todo aquele suspense, né? E olha os inscritos me chamando, meu Deus do céu E, mano, eu quero saber quem é que foi que fez isso, mano, tá ligado? Porque, deve ter, alguém tá hackeando minha conta, não é possível, não, mano Não, é brincadeira, velho, ninguém tá hackeando minha conta, não Provavelmente foi algum amigo meu que coletou, velho, mano, sacanagem, velho Mano, será que veio alguma skin, alguma outra coisa aí que devem ter coletado e eu não vi, porque, né? Ah, mano, qual é, velho? Ah, rapaziada, perdi, mano Na verdade, eu não perdi Ah, mano, tipo, eu queria ter mostrado pra vocês ter feito um suspensezinho a mais, tá ligado, mano? Mas fazer o quê, né? Já coletaram, mano Eu vou tentar descobrir quem é que foi que coletou essa miséria, mano Porque eu queria ter feito tudo perfeito pra vocês, tá ligado? Eu queria mostrar o bagulho perfeito pra vocês Mano, entraram até numa guilda aqui, try hard, mano É, rapaziada, me colocaram até numa guilda aqui que eu nem sei quem que foi que colocou, mano Deixa eu ver o que mais que mexeram aqui, velho É, rapaziada, aí pra ajudar também, desequiparam todas as minhas armas de novo, mano Quem será que fez isso aqui, velho? Mano Mano, na moral, velho Tô bolado, tô bolado, tô bolado, velho É, rapaziada, eu acho que eu descobri quem é que foi, mano Agora eu descobri quem que foi o miserável que fez isso com a minha conta, mano Ignorem essa imagenzinha da menininha comendo uma garrafa aqui, tá ligado? Porque é o trajadão É, ele mandou essa figurinha aqui, com essa carinha aqui Me chamou de otário aqui Porque ele tinha pedido minha conta emprestada, mano E olha só o que que ele me mandou, velho Aí eu tava logado na conta, tipo Tinha logado Aí eu entrei E tipo assim Tinha logado Aí eu entrei E tipo assim Toda vez que eu entro, né Aí eu tenho mania Tipo, eu abro Como ele fala? O correio, né E coleto os bagulho e pronto Resumindo, rapaziada Resumindo, resumindo Foi o trajadão Ele coletou as minhas coisas, mano Esse filho de uma mãe Boa Tá ligado, velho? É, rapaziada Mas enfim Não tem problema, mano Não tem problema, tá ligado? Isso daí Ele apenas coletou Eu não perdi na minha conta E o que que a gente pode fazer Com tudo isso de diamante, velho? O que eu sempre quis ter no Free Fire Que eu ainda não tenho, mano O que que pode ser, tá ligado? Eu não sei, mano Deixa eu ver Vamos ver o que que a gente pode tá comprando Ó, o punho que a gente já tem Deixa eu ver Ahn O que que eu posso pegar, velho? Sério Eu tô, tipo Tô muito perdido, mano Calma, tô perdido Caixa de arma, mano Rapaziada E se a gente tentar Uma caixa de arma aqui, mano Uma arma que eu não tenho Ó, eu já tenho Já tenho essa também Essa daqui eu não tenho nenhuma Mas sei lá Não sei se vale a pena Não tenho É bonita Ahn Tenho só uma Deixa eu ver, mano O que que eu não tenho, velho? Qual arma que eu não tenho aqui, velho? Vamos ver Vamos dar uma olhada aqui Em todas as armas Ó, essa aqui eu já possuo Deixa eu ver Essa aqui Não Não, não Mano O problema é que não tem uma arma aqui Que eu quero, velho Tá ligado? Essa aqui eu não tenho, mano Deixa eu ver Não tem alguma arma com atributo aqui? Não, ó Tem essa daqui, mano Caraca, mano Tem simplesmente uma caixa de punho aqui Tá ligado? Mas não dá pra pegar Que doideira, né, velho? Mas enfim, rapaziada Vamos tentar pegar essa caixa aqui, mano Dessa 12 aqui Porque ela, tipo Ela cabe mais munição e tal E eu nunca tive essa 12 Essa 12 ela é bem antiga no jogo Vamos abrir aqui Uma de Uma de 10, tá ligado? Bora lá Será que vem, mano? Pensa 21ª, mano Eu racho, velho Mas enfim, rapaziada Eu queria falar também, mano Sobre Umas paradas aqui Sobre o Free Fire, tá ligado, mano O Free Fire, rapaziada Ele tá de uma forma que Tipo Todo mundo tá abandonando o jogo, tá? Se você falar pra mim Que é mentira, mano Você está mentindo Você sabe que o Free Fire tá ruim Que o Free Fire tá chato, tá ligado? Que o Free Fire tá de uma forma aí Que, tipo Mano Tá insuportável, tá ligado? Eu vou gastar mil dimas aqui Em Em caixa Vamos ver se vem Mas enfim Tipo A parada que eu quero chegar, mano É que, tipo Até eu Eu tô um pouco desanimado Do Free Fire, sabe? Tipo Muitos youtubers Abandonaram o Free Fire Muitos É Aí, ganhei, rapaziada Não Demorou, velho Mas eu ganhei, mano Acho que eu comprei caixa demais Não, não, não Foi até que bom Eu vou até equipar ela ali É Muitos youtubers, mano Até desistiram do Free Fire, tá ligado? Tipo O jogo Tá perdendo Tipo Como eu posso falar O jogo tá perdendo o jogador, mano Simplesmente isso, tá ligado? Tá sem jogadores Tá Sei lá Não é mais a mesma coisa Que era antes, tá ligado? Antigamente a gente tinha Uma química com o Free Fire, tá ligado? E hoje em dia a gente não tem mais, mano E eu quero muito me manter nesse jogo Eu quero muito que as coisas melhorem, sabe? Rapaziada, mano Será que a gente consegue pegar essa AK aqui, mano? Eu não sei se eu tenho essa AK, mas Vamos ver É, peguei, mano AK 47, caçador de ossos, mano Caraca Foi muito rápido, véi E tipo, rapaziada Simplesmente o Free Fire tá de uma forma que Mano, não tá agradando ninguém Ah, nerfaram o CR7 Não, beleza Eles podem até ter nerfado o CR7 Mas o jogo ainda continua muito sem graça Eu preferia o Free Fire antigo Aquele que tinha neve no mapa ainda Que não tinha arma pelona Que a gente ficava clicando e desclicando Pra mirar e atirar no peito, tá ligado, mano? Tipo, pra mim essa foi a melhor fase do Free Fire Assim, disparado, tá ligado, mano? Porque tipo E rapaziada, mano Tipo, uma das coisas assim Que meio que me mantém É, tipo Amando o Free Fire Do fundo do meu coração, velho É tipo Saber que eu fiz parte desse jogo Claro Eu não sou um cara muito grande, tá ligado? No cenário Não sou, mano Não sou comparado a nenhum dos caras que são gigantes Mas eu tive uma certa influência nisso, tá ligado? Como Olha, o que eu posso mostrar pra vocês Eu posso digitar qualquer coisa aqui, mano Ó, vou mandar um oi aqui Tá ligado? Não apareceu oi Deixa eu mandar de novo Apareceu oi Tá tudo bugado o jogo É disso que eu tô falando, mano Essa aqui, rapaziada É a parada mais incrível do Nossa, mano Tipo, uma das coisas que eu queria falar, mano Olha isso, velho Como que tá travando, mano O meu PC é um PC muito bom Tá ligado? Tipo E tá travando o Free Fire, mano Eu jogo qualquer coisa, mano Menos o Free Fire Eu só não consigo jogar o Free Fire, tá ligado? Mas enfim Ó, eu vou vir aqui Eu vou soltar isso aqui lá no global Isso vai ver o tanto de gente que vai tá entrando aqui, mano Fico olhando pra vocês verem Olha isso, rapaziada Olha o tanto de gente que entrou, tá ligado? E provavelmente Algumas dessas pessoas que tão me vendo aqui Me conhecem, tá ligado? O verificado, me adiciona Por favor, amor O verificado, me adiciona, velho Deixa eu adicionar eles aqui, velho Tá vendo, mano? Tipo Essa é a melhor sensação do mundo, tá ligado? Essa é a melhor sensação do mundo, mano Sério Tipo Você entrar num lugar Todo mundo te conhecer As pessoas ficarem felizes, tá ligado? Com sua presença, saca? Ô, mano Ô, mano Tá vendo isso, rapaziada? É disso que eu tô falando, mano É disso que eu tô falando, velho Olha só, rapaziada Eu só tô aqui, mano Tipo Mandando emote, tá ligado? Só tô aqui Mandando emote, mandando emote Aqui, ó Mandando as carinhas aqui, ó Aí, ó Esse cara aqui já me conheceu Ó, o BR Insano me conheceu Tá ligado? Meu sonho era te conhecer, mano Deixa eu ver O BR Insano O que eu faço? Será que eu consigo me chamar? Verdita Será que eu consigo chamar esse cara, mano? Deixa eu chamar ele aqui Vou adicionar ele Alguém pra me Alguém pra me mandar foto Nih, ó Esse cara é gado, hein, mano Esses cara é gado demais Mano, vamos ver Será que ele me adicionou, mano? O maluquinho lá Oi, Kakaroto Meu Deus, eu te amo Será que eu consigo caralho verificado? Será que eu consigo chamar esse cara, mano? Como que era o nick dele mesmo, velho? Caraca, velho Calma, calma, calma É o BR Insano, né? Vamos ver se ele vem BR, fala comigo, BR Tenho vergonha Não, não, não Se você quer ganhar um código Se você quiser ganhar um código Você vai ter que ligar, calma Então tá bom Ó, vou te mandar o código Vim aqui, tá bom? Presente aí, ó Toma aí, ó Pra você ter vergonha não, ó Toma aí, ó Você sabe resgatar, né? Você resgata lá no site da Garena Lá, na Garena Rewards Lá, ó Vou mandar mais vezes aqui, ó Tira um print aí Pra você não perder ele, ó Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Mas enfim, pessoal Eu sei que foi o vídeo, mano Eu sei que não foi um dos melhores vídeos possíveis De ter gravado Mas é que sinceramente Eu não tenho Bom, rapaziada Eu não sei o que gravar Tá ligado? Minha mente tá vazia O Free Fire tá muito chato Não dá pra jogar ranqueada Não dá pra fazer nada Porque tá tudo saturado nesse Nesse jogo, tá ligado? Então, tipo Eu tô até pensando em tirar uns dias aí Pra mim pensar Tentar inovar algum conteúdo aí Pra vocês Mas enfim, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Foi mais um desabafo também E... Tragedão Você tá lascado, cara Se você ver esse vídeo aqui Você tá lascado, mano Eu vou trollar muito sua conta, mano Você vai ver só, véi Mas enfim, rapaziada Tamo junto É nóis Valeu, falou E eu fui Tchau 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 Tchau